E entre os destaques do dia, a presença da top inglesa Agnes Jim pra Elos e a top Raquel Zimmerman que faz a Animali. Um desfile que você vai ver já já ao vivo aqui no programa. Aliás, a Mariana Weicker tá lá no backstage da Animali com a Raquel, que é a número 1 do mundo. E aí Mari, tudo bem? Oi Lilian, tudo ótimo. Quero dizer que o backstage aqui da Animali tá uma delícia porque eu já reencontrei várias amigas. Inclusive a top das tops... Raquel! Que saudade! Que bom te ver, bom te ter aqui, viu? Como você se sente como a grande estrela do desfile da Animali? Ai, eu tô emocionada. É um prazer estar aqui, né? Fazer parte do São Paulo Fashion Week e com a marca que me apoia tanto, o Animali. Eu tenho um carinho muito especial por eles. E é tão incrível vir aqui ver vocês. É muito gostoso! É bom estar de volta, Raquel? É muito bom. Que pena que não dá pra ficar mais. A gente combina de jantar daqui a pouco. Essa semana... Vai ficar muito tempo no Brasil ainda? Então, eu tô fotografando pra Vogue amanhã e daí dois dias de campanha e depois já vou pra Paris. Top é top, né gente? Não, mas você tem que vir me visitar. Eu vou. É fazer como nos velhos tempos, lembra? Se juntar aquele jantarzinho, filminho. Raquel, me conta uma coisa. Tem alguma superstição antes de entrar na passarela? Não, eu só tento relaxar mesmo, respirar fundo e... Essa coisa de fazer um desfile só, tu acha que a responsabilidade aumenta? Tu tem um momento, um desfile só pra brilhar? É, dá um extra, um friozinho na barriga, né? Tipo assim, tem que fazer bem feito que é uma chance só, né? É uma chance só, não pode errar de jeito nenhum. E essa coisa com o sapato? Geralmente, o modelo, a gente tem medo é do sapato. Sapato ou apertado demais, ou largo demais, ou às vezes ele escorrega na superfície da passarela, o atrito não rola. Como é que é? Então, pra mim, eu nunca tenho problema do sapato cair, porque meu pé é 41, então tá sempre apertado lá dentro mesmo. Mas eu sempre fico achando que eu vou escorregar na passarela. Então, por exemplo, que nem agora, eu pedi pra alguém dar uma arranhadinha com uma tesoura. Ah, eu conheço bem o truque, mas vou mostrar pro pessoal de casa. Ó, faz meio que um xadrez. Então, vamos ver, né? Aqui, olha aqui, ó. Eu vou te liberar, porque o desfile vai começar, só depende de tu ficar pronta aqui. Então, beijo. Um beijo, tudo de bom, ótimo desfile pra ti, viu?